Meu nome é Marcelo Bentivoglio, eu sou nascido em Campinas. Apesar de todas as dificuldades financeiras que a gente enfrentou quando eu era criança, eu sempre tive aquele ímpeto, aquela vontade de querer ajudar, de querer fazer alguma coisa, de querer contribuir dentro de casa. A minha família, apesar de todas as dificuldades financeiras, a prioridade da casa era sempre a educação do filho, na época era filho único. Em setembro de 2015, tinha um novo conceito no Brasil, um conceito chamado Fintech. Basicamente é você utilizar a tecnologia para oferecer melhores serviços financeiros para as pessoas. Imagina que você não tinha nenhum serviço quase disponível. Tinha poucas ferramentas disponíveis no mercado, então você tinha meio que construir tudo, um pedacinho de tudo para você conseguir construir uma jornada completa. Isso é infraestrutura, isso é como se você tivesse que levar produtos do campo para a cidade, mas você não tem estrada. Da Banfox surgiu o ímpeto para construir infraestrutura, para que os próximos empreendedores e que para as próximas empresas, elas tivessem facilidade para oferecer serviços financeiros. A QI, ela é uma empresa de tecnologia com licença bancária, então tudo que um banco pode fazer, a gente vai pegar todos os serviços e produtos financeiros de um banco, a gente vai transformar isso em linhas de código, e isso são as estradas para que outros empreendedores, outras empresas possam construir os seus serviços financeiros. A gente foi a primeira SCD aprovada pelo Banco Central do Brasil. Todos os serviços financeiros que qualquer empreendedor pense, fala assim, eu quero resolver o problema dessa população específica, ele não precisa mais se preocupar com o banco, porque o banco agora é a QI. Ele se preocupa só em criar a melhor experiência para o seu cliente. Então, esse é o impacto da QI, é você ajudar o desbancarizado a ter a sua primeira conta em banco, é você poder ajudar aquelas pessoas que têm pouco acesso a serviços financeiros a ter melhores ofertas, ajudar o mercado a ter um ambiente mais competitivo, melhores preços, melhores condições, quem ganha no final das contas é o consumidor. Esse ímpeto de tudo que você vai fazer, faça com bastante vontade e dedique-se ao máximo naquilo, permite que você aproveite o seu momento. Então, o resultado vai ser positivo e negativo, mas o que você vai viver todos os dias é a sua jornada.